Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Pessoal, como é tradicional aqui no canal, tá vendo lá atrás lá, ó Ó o trem passando lá, ó Vamos filmar a estação, vamos filmar a estação pra mostrar pra vocês Quem sabe algum dia vocês são loucos igual eu e E acabam batendo num lugar igual esse daqui E aí assim vocês já conhecem, já sabem mais ou menos como se ambientalizar por aqui, entendeu? Essa daqui é a estação de Copé Copé, a gente tá praticamente no final do estado de Volt Indo em direção ao estado de Genebra Que aqui não são estados, são cantões E aí, cada um que pesquise aí E saiba como é que funciona essa coisa de cantão Porque lá na Inglaterra também era com dados E eu vou ser bem sincero pra vocês Até hoje eu não entendo nada de como funciona a administração desses locais, entendeu? Mas aqui eu sei que é cantões e cada cantão é como se fosse um estado E dentro dos cantões existem as cidades E é isso gente É igual na Inglaterra, tem a faixa pra bicicleta também, tá? Antes de... Antes da faixa, não Depois da faixa no caso aqui, né? É isso, nós estamos indo em direção à estação É muito simples Aqui tem que esperar Porque se você não esperar Você corre o risco de algum guarda Alguma pessoa ver e te multar, tá? Tá vermelho o sinal Outra localidade que tem por aqui É aquela lá, tá vendo? Tanei Que seria Tanai Escrito com Y no final O pessoal usa muito bicicleta aqui também Tá vendo? Um cruzamento E é isso pessoal O negócio é se perder por aí mesmo Andar um pouco, tá vendo? Aqui nós já estamos muito próximos ao lago Então por isso fica já mais fácil Dar uma caminhada em volta ao lago Também pode pegar aqueles barcos Que vai em direção a Lausanne Que vai em direção a Montreux Entendeu? Ver, ver Que é aquelas zonas lá Desculpa gente Tá vendo? Aqui na estação já tem cadeado de bicicleta Tá vendo? É porque É uma zona assim Meia O pessoal não confia muito Porque provavelmente já aconteceu De alguém levar, né? Tá vendo aqui gente? Tem um estacionamento do lado de lá Pra quem vem pegar o trem Prefere vir de carro até aqui Depois pega o trem Volta Pega o carro e vai pra casa Tem esses daqui também Que você paga Não é caro não E você guarda as bicicletas Dentro da Dentro desse local protegido aqui E aqui ó Nós estamos já adentrando Praticamente a estação A plataforma É uma estação pequena Tem 3, 4 plataformas só Então é só pra mostrar Mesmo pra vocês Tá vendo? Eu vou comprar um ticket agora Porque eu tô indo Em direção a Lausanne Não costuma Se atrasar Os trens Na Suíça Mas aqui Nessa região Eu tô tendo Uma má experiência Porque se atrasam Sempre Eu não sei porquê Eu não sei o que que tá acontecendo Eu vou até o do outro lado Lá pra mostrar pra vocês A estação Ó É mais ou menos padrão Essas estações Aqui ó O lixo Tá vendo? É mais ou menos padrão Então É As placas informando Tá vendo? Onde que ficam os locais E você tiver que ir Ó O banheiro Pegar ônibus Táxi É tudo pra cá Tá vendo? Muito simples ali De entender Não gosto de filmar O rosto das pessoas Vocês sabem disso Então eu evito o máximo De filmar o rosto das pessoas Porque eu não gosto De ser chamado a atenção E tá vendo aqui pessoal Ó É proibido fumar Tá? Corre o risco De tomar uma multa Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o ponto de ônibus Que aí é como eu disse Né? Se um dia Vocês Bater numa região Da Suíça Como essa daqui É mais ou menos O mesmo padrão É aquele dali ó Aquele dali é o ponto de ônibus Tá vendo? Aquelas montanhas Lá na frente Que eu já mostrei pra vocês No vídeo passado É França Tá? Aquelas montanhas Lá atrás Tem mais um estacionamento Aqui de frente Tá? Então é assim O lago já é ali ó Não dá pra vocês verem Mas depois daquelas árvores Ali já é o lago Eu já tô vendo ele Daqui já Então mais um vídeo aí Tá? Olha lá Mais estacionamentos De bicicleta De motos Essas coisas assim Se inscreve Curte Compartilha Comenta Deixe sugestão De vídeos aí E como eu sempre digo Pra vocês Sejam felizes Tchau 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 Tchau